Fala filhoso, voltei. Vamos resolver então agora a aula 10, trigonometria parte E, apostila 3E, fórmulas de adição e subtração de arcos. Eu coloquei aqui no quadro 2, 4, as 6 fórmulas referentes à adição e subtração de arcos na trigonometria, né? Infelizmente, infelizmente, essas formulinhas não é aplicar distributiva, né? O seno de A mais B, né? Quanto que dá o seno de um arco A somado com um arco B? Não vai aplicar distributiva, não é? Seno de A mais seno de B, não é? Mas, para você guardar isso aí, você pode declamar um poema, a canção do exílio, ok? Então, vamos lá. Com as duas primeiras, é só lembrar. Primeira é seno. Seno da soma, seno da diferença. Vou pegar a primeira aqui, porque a segunda é a mesma coisa, só muda o sinalzinho aqui a mais e aqui fica menos. Vamos lá? Seno da soma. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vai ficar assim, então, a formulinha do seno. Seno da soma. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Seno A, seno B, seno B, seno A. O sinal que está aqui é o mesmo que está lá. Hã? Lembrou? Vamos lá. Mais uma. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Seno A, seno B, seno B, seno A. O sinal que está aqui é o mesmo que está lá. Isso vale, então, para o seno da soma, para o seno da diferença. Seno A, seno B, seno B, seno B, seno A. O sinal que está aqui é o mesmo que está lá. Já para o cosseno, muda o sinal. Então, fica cosseno de A mais B. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Vamos lá para o cosseno? Cosseno de A mais B. Coço o A, coço o B. Põe o sinal sem saber. Qual o sinal aqui? Se era mais, ficou menos. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás para o cosseno. Coço o A, coço o B. Põe o sinal sem saber. Se era mais, ficou menos. E se for o cosseno da diferença? Cosseno de A menos B. Coço o A, coço o B. Põe o sinal sem saber. Se era menos, ficou mais. Beleza? No cosseno, muda o sinalzinho aí. Ok? Produto, produto e diferença. A tangente é diferente, né? Então, não tem a canção aí, ou declamar a canção. Então, fica a fórmula do amor. Do amor. Tangente de A mais B. É uma fração. O numerador é como se fosse aplicar a distributiva. Tangente de A mais tangente de B. Ok? Dividido por um menos, será mais, ficou menos. Tangente de A vezes tangente de B. A formulinha fica assim. Tangente de A sombra. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama aí, tem gente que beija. Beleza? Se é mais, fica menos. Se é menos, fica menos. Na distributiva. E mais aqui, um mais, o produto das tangentes. As mais pedidas aí, quando isso incide. E incide em vestibulares, não é? Também as vestibulares da União Oeste, ok? Constantemente aparecem essas formulinhas de adição e subtração de arco. São as quatro primeiras, viu? Ok? Isso porque a tangente dá muito trabalho. Principalmente se tiver raiz no denominador, não é? Aí tem que racionalizar aquelas formas de denominador. Dá mais trabalho. Então, eu acho que pensando nisso aí, é mais cobrado essas quatro primeiras. Vamos aplicar uma delas aí, ok? Bom, situações para resolver na página 10. Se X menos Y dá 60 graus. Se a diferença de dois arcos é 60 graus. Quanto dá, então, seno de X mais seno de Y ao quadrado. Mais cosseno de X mais cosseno de Y em parênteses elevado ao quadrado. Primeira coisa, eu vou na matemática básica e desenvolver o quadrado da soma, não é? Então, primeiramente, matemática básica. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro, vamos lá? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é o seno de X, vezes o segundo, que é o seno de Y, beleza? Mais o quadrado do segundo, que é o seno de Y, ou seno ao quadrado de Y, beleza? Vou fazer isso agora para a soma desses cossenos ao quadrado. Quadrado da soma de dois cossenos. Então, na quadrado do primeiro, vou até fazer um pouquinho menor aqui, senão não vai caber ali. quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de X, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, cosseno de X, vezes cosseno de Y, mais o quadrado do segundo, que é o cosseno de Y, cosseno ao quadrado de Y, beleza? Até agora, matemática básica, beleza? Bom, agora vamos à nossa trigonometria, coisas já estudadas lá, relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de X, mais o seno ao quadrado de X, opa, relação fundamental da trigonometria, dá 1. Mas, vamos pegar esse aqui, seno ao quadrado de Y, tem que ser o mesmo árvore, né? Seno ao quadrado de Y, lá no finalzinho, eu tenho cosseno ao quadrado de Y. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Então, a expressão, até agora, dá 1, mais 1, beleza? E agora, amigos, você vai precisar perceber isso aí, ó, duas vezes seno de X, vezes o seno de Y. E aqui, eu tenho duas vezes cosseno de X, vezes cosseno de Y. E aí, o probleminha nesse exercício é que eu tenho que saber declamar, né? Ok? Saber aplicar, que é a formulinha. E, às vezes, ela vai aparecer assim, eu tenho que saber voltar também. Às vezes, ela aparece aplicada, eu tenho que voltar com a forma aqui, ó. Se é a seno da soma, a diferença, a cosseno da soma, etc. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é duas vezes seno, vezes seno, mais duas vezes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais, vou colocar esse 2 em evidência. Coloquei o 2 em evidência, beleza? Para a gente olhar e associar com a formulinha, eu vou começar com o cosseno de X, já o 2 está em evidência. Então, vai ficar cosseno de X vezes cosseno de Y, beleza? Mais, mais, o 2 já está em evidência aqui, seno de X, seno de X, vezes seno de Y. E agora, eu quero que você olhe aqui para dentro desse parênteses, ok? Olha aqui dentro desse parênteses aqui, e olha aquelas formulinhas e veja qual delas está aplicada aqui. Olha aqui, começou com o cosseno vezes cosseno, vamos trocar o X por A e o Y por B? Coço o A, coço o B, ponho o sinal sem saber, então, de novo, é X e Y, é X e Y. Coço o A, coço o B, ponho o sinal sem saber, se era mais, ficou? Cosseno da diferença, é a quarta extrairinha aqui, cosseno de A menos B. O nosso A está fazendo a vez do X, o nosso B está fazendo a vez do Y, então, eu preciso pegar essa formulinha aí e voltar. Então, ficou assim, ó, 1 mais 1, 2 mais 2 vezes toda essa formulinha aqui ficou cosseno, abre parênteses, o nosso A é o X, o nosso B é o Y, beleza? Vou até colocar também uma chave aqui, vou mostrar aqui, tudo aquilo ali é o cosseno da diferença. Coço o A, coço o B, ponho o sinal sem saber, se era mais, é menos. E X menos Y, ele deu lá no início, X menos Y é 60 graus. Então, eu precisei desse caminho aí, né, entender, perceber a formulinha. E agora sim, vamos colocar 4 aqui, primeiro produto, não é? Então, ficou 2 mais 2 vezes o cosseno, X menos Y é o 60 graus. Então, ficou 2 mais 2 vezes, quanto vale o cosseno de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Cortou, cortou, aí sim, 2 mais 1 ficou 3. Beleza, amiguinhos? Cegado? Guardar essas formulinhas de adição e subtação de arcos, ok? Fizemos o exercício 2, na terça-feira a gente resolve mais 1 ou 2, se der, se o tempo permitir. É ou não é, amiguinhos? Beleza, pessoal? Então, dê mais uma olhada. Antes de começar as situações para resolver, tem um exercício resolvido. Ele calculou, por exemplo, o seno de 105 graus. Você sabe quanto vale o seno de 105? Seno de 105? Ó, é o 60 mais 45, ok? E o 60 e o 45 a gente sabe, ó. Seno A com seno B, seno B com seno A. Beleza? Tem um resolvido lá, dá uma olhadinha. Abração, pessoal. Até terça-feira aí, beleza? Eu e o professor Christian, a gente vai ficar alternando aí duas aulas. Ele, uma semana, eu dou uma aula. Depois a gente inverte isso aí. Beleza, pessoal? Abração. Fiquem todos com Deus. E beijo do professor Antenor. Valeu, filhos. E beijo do professor Antenor. E agora? Obrigado.